Vambora Tá, esse primeiro mapa, que geralmente é o que você escolhe de dificuldade, né? É pra testar aqui, pra ver se tá funcionando de boa, até aí já achar o Nightmare E aqui o Nightmare não tá tão difícil de encontrar, não Tá logo aqui embaixo, ó, no salão do Hard, vai ter uma passagem aqui embaixo Cara, vamos de Nightmare mesmo De vez em quando estressa, mas eu sempre acho bom Aqui tem um escudinho São três segredos? Eu não achei os outros nesse mapa Tá, mas eu não vou ficar procurando, já achei Nightmare, pra mim já tá bom Então, 70 inimigos eu não acho que seja um mapa tão longo Vambora É, tem música, mas é a música original do jogo mesmo Aí pra não dar copyright no YouTube, eu não vou deixar, eu vou deixar sem música Silver Deixa eu olhar o OBS aqui Tá tudo certo Ele chega a salvar o jogo Winter Nogs é, mano, tranquilo? Hoje eu vou de Quake mesmo E aí, você conhece Quake? É, morri já, mano Eu não esperava por isso Quake é muito bom, né? Pode crer Cara, o foco do canal aqui é Quake mesmo, entendeu? Só que de vez em quando eu também jogo outras coisas Ah, pode crer Cara, Quake eu jogo mais campanha, mais mod, mais co-player Tipo isso aqui, né? Esse aqui foi um episódio customizado Que foi sugerido pelo chat aí Esse aqui eu também nunca cheguei a jogar Tô conhecendo o jogo agora Off-Life, tem, claro Se o pessoal quiser que eu jogue Off-Life, é só falar aí Off-Life faz muito tempo que eu não jogo, na real Isso aqui vai ser sentido Oh, mas de novo esse cara, velho Peraí, peraí Rapidão Ah, eu vou dar ban aqui Esse cara já apareceu aqui, ó Já dei bão nele Aê Resolvido Aliás, cara Tipo, eu tô no momento desenvolvendo mod pro Quake, cara Eu posso mostrar os mapas aqui depois da live O bicho não morre Boa Ó, já foi dez É, se bem que Quake em geral ele não tem muito foco em história, né? Então eu vou... O foco lá, mas é... É mais que a gameplay mesmo Dá pra tentar... Tipo, dá pra tentar inventar um P1 Valer Uma história de fundo, tá ligado? Mas nada muito complexo Eu já fiz Quer ver, ó Se você estiver interessado, cara Eu já fiz alguns mods É mods? Isso Então eu tenho dois modzinhos pro Quake já publicados, cara Esse Quake Somewhere eu publiquei ano passado E esse outro Smells Like Rust eu já publiquei acho que faz uns dois ou três meses, cara Tá ligado? Opa, e tem uma chavezinha ali embaixo Deixa eu ver Interessante Deixa eu ajeitar a cadeira Vixe Nossa Ok Aqui, né? É, o Quake 3 ele não tem campanha, né? Ele é mais focado em multiplayer Inclusive, os mapas que eu tô jogando Os mapas... Jogando não Os mapas que eu tô criando Eles também tem suporte a multiplayer, tá ligado? Aí o dia que eu publicar o mod Eu quero fazer uma gameplay com o chat aí Os mapas Ih, travou Ok Deixa eu ver como é que tá o... Tá, o ABS tá tudo safe Perfeito Eu já fiz gameplay do Quake 3 aqui um tempinho atrás, cara Só que faz tempo que eu não... Eu não faço gameplay com o chat Mas eu quero voltar a fazer Quero voltar a fazer Ah, com certeza, cara Com certeza Tá, tem uma chave lá em cima Da hora o mapa, né? Cara, tá muito escuro a gameplay aí Se quiser eu posso aumentar um pouco o brilho Tem uma chave ali em cima O Mega Health Tem que pular Na fuça Tá, tá bem na maciota Olha, você faz live também? Tem que dar calma aqui, velho Olha o botãozinho escondido aqui Hum, era pra ter subido Estão pegando uma granada diferente A impressão minha Peraí, peraí Deixa eu ajeitar a câmera aqui Nossa, eu perdi algumas mensagens aqui, velho Peraí O chat do meu celular aqui caiu Eu perdi algumas mensagens Peraí Deixa eu ver Ah tá, beleza Então eu vou aumentar um pouquinho só, cara Pode ser o contraste Ficou melhor aí? É só ir dando feedback que eu vou arrumando aqui Ah lá, mano, a granada é diferente É diferentona a granada, velho Que da hora Melhorou bem? Beleza Oh, seria bom se os bichos pulassem aqui também Ah Tava só dentro É, estilozinho da granada mudou, velho Que da hora Mais um Mas, mano, da hora a arquitetura do mapa também, né? Chamblé aqui Só, só, só Beleza, mano Valeu pela presença aí Eu vou ver se eu faço umas duas horinhas de live hoje E, cara, eu espero que eu já consiga finalizar esse episódio Aí eu já tenho outro pra começar Vou ver Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se não tem nada Ah, é verdade, eu não peguei o segredo Aqui Ah, tá bom Já ajuda Quase morrendo já Tá, aqui provavelmente vai ter outro segredo Porque tem coisa ali em cima Deixa eu ver se dá pra pular ali É, dá Ok Tá, deve ter algum botão aqui pertão Que ative essa plataforma E eu não tô enxergando Tá, deixa eu ver se não tem algum outro botão aqui perto Olha aqui, ó Mudidinho Ok, não tem nada É, não parece um mapa muito longo, não Ali provavelmente é a morte, né Eu acho que era pra ter uma plataforma girando aqui, não era? Tá vindo, tá vindo Se tiver alguém no chat, tipo, no finalzinho da live Aí eu posso mostrar os mapas que eu fiz Inclusive eu fiz mais um Que eu ainda não mostrei a gameplay dele Eu posso mostrar aqui Tá, não Cara, será que eu consigo alcançar ali, velho? Aqui é onde eu tava? Aqui também é Hum, peraí, acho que entendi então Acho que pra cá eu não vi ainda Não, esse aqui eu já vi Aqui tem muito cara de ser arena É É Não tô muito denso não Mas cara, tipo, outra coisa Eu quero evitar Eu quero evitar Jogar uns mapas muito longos aqui, tá ligado? Tipo Que nem foi o A série do Smash Tá ligado? Tipo, é um mod muito bom, tá ligado? Eu recomendo muito Eu só não sei ainda se funcionou bem pra live, tá ligado? Nossa, mas aí é zoada, hein Porra Aqui vai ser tenso, velho Tava pensando E se eu ficar aqui Uau Isso que eu queria Se eu entendi bem Se eu matar esse outro Também vai spawnar um aqui, né? Morreu? Morreu? Ah, morreu, mas não espanou não Da hora a criatura, velho Peraí, gente, só um minuto Coisa rápida Aí, voltei Tá, aqui vai ser meio dificinho mesmo O que que tem ali? Nada Cara, deixa eu voltar ali Deixa eu ver se não tem vida em algum outro ponto Aqui tem coisa Só que, ó Tem um carinha na moita ali, ó Ah, eu consigo voltar, então Deixa eu ver se consigo matar esse aqui Oh, merda, era pra ter subido Tá, aqui vai ser difícil, cara Eu devia ter guardado mais vida O fato é que eles não tem o pain state, né? Tipo Tipo Quando, tipo Vamos supor que ele tá Ele tá Carregando o ataque Aí eu dou um tiro Ele, tipo Cancela o ataque, tá ligado? Eu não sei se Mopei bloquei, mano Tranquilo? É esse aqui mesmo O episódio que você pediu, né? É que eu procurei no quadrinho Que a gente tinha uns Dois ou três igual Com o mesmo nome Eu acho que é esse Aí Ah, merda Isso, isso Pertinho, pertinho Eu acho que esse é o certo Eu peguei um outro também Um outro episódio Que também é já um pouco mais conhecido Aquele Chapters, tá ligado? Aí se eu acabar isso aqui rápido Eu já começo Chapters hoje Ih, isso aqui não tá com uma cara boa Olha o peixinho Quero vida Cara, deixa eu ver o chat Pelo OBS Que meu celular tá zoado hoje Não, tá certo Tá certo Cara, eu vou pegar esse lance-funguinho Hoje vai acontecer alguma coisa Ah, eu sabia Era óbvio Eu tô ouvindo os peixes, mas não tô vendo Aqui Rápido, rápido Sobe Tem um zumbi aqui Tá, acho que agora acabou os peixes A expansão desse? Ah, pode crer Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Acabando esse aqui Eu já começo Chapters Cara, o Chapters Eu acho que eu só devo ter jogado Uns dois ou três mapas E já Já parei, tá ligado Então Eu joguei bem pouco Deixa eu ver onde é que abriu Escutei alguma coisa abrindo Aqui Tá, tô meio perdido Aqui Abriu aqui? Não Aliás Aliás, pra quem não tava na live de ontem Eu cheguei a comentar que eu vou voltar com o meu horário antigo Tá ligado Tipo Antigamente eu fazia live terça e quinta, né Aí eu mudei pra quarta e quinta Tipo Na terça eu jogava uma coisa E na quinta eu jogava com wake mesmo Aí eu vou voltar a fazer assim Só que não na terça e na quinta, né Na quarta e na quinta Aí nas quartas Eu vou Jogar aquele que eu joguei ontem, né O Alvas Awakening E nas quintas eu vou continuar com o quake aqui Cara, abriu algum Ah, aqui, ó Será?